Se eu souber, vou ajudar. Me lendo seu rosto, seu neve, seu olhar. Todos meus braços, o teu tal. Me agradeço, meu amor. Me lendo, meu amor. Me lendo, meu amor. Eu sinto de você pra esta canção. Eu sinto de você pro meu coração. Estou ao seu sal. Estou ao seu sal. Estou ao seu sal. Estou ao seu sal. Jamais não, não encontrei, não encontrei, jamais. Não, não encontrei, não encontrei, jamais.